MC brinquedo chegou E vocês gritam, o DJ já soltou Sacode a pista, agora eu quero ver a cena da especialista Agora eu quero ver a cena da especialista Aquece a periquita, joga a bunda pro alto e vença Pensa no centro e quica Aquece a periquita, joga a bunda pro alto e vença Aquece, apliquita, joga a bunda pro alto e vem sarra no centro e quica Aquece, apliquita, joga a bunda pro alto e vem sarra no centro e quica Vem sarra no centro e quica DJ LK, que palhaçada é essa, tá acabando com tudo Acesse, aperte o play, ó Essa é o Iguinho Funk Insano, o canal que não te ilude Manda pra ela, anda, solta, só as pesadas, mas gravar no YouTube Acesse, acessa MC Brinquedo chegou E vocês gritam, o DJ já soltou Sacode a pista, agora eu quero ver a cena da especialista Agora eu quero ver a cena da especialista Aquece, a periquita, joga a bunda pro alto e vem sarra no centro e quica Aquece, apliquita, joga a bunda pro alto e vem sarra no centro e quica Aquece, apliquita, joga a bunda pro alto e vem sarra no centro e quica Aquece, apliquita, joga a bunda pro alto e vem sarra no centro e quica Aquece, apliquita, joga a bunda pro alto e vem sarra no centro e quica Aquece, apliquita, joga a bunda pro alto e vem sarra no centro e quica Aquece, apliquita, joga a bunda pro alto e vem sarra no centro e quica Aquece, apliquita, joga a bunda pro alto e vem sarra no centro e quica DJ LK, que palhaçada é essa, tá acabando com tudo LK, que palhaçada é essa, tá acabando com tudo